Um strike ou uma bola, não dá nem uma bola, um alto, tem que sair dois altos, abateu, pegou pelo rabo a bola, pegou pelo rabo, dois altos Aí eu acho que, ó... Aí elas só achem que elas vão correr pra se abraçar, tipo, né? Viu, 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 viu... Acabou e ganharam! Acabaram! Aí entra e invade também a turma do Júnior Eufônia das meninas, primeiro título da vida delas Primeiro título da vida delas Primeiro título da carreira das meninas Aí a capitã Miriam Alegria da Gabi-chan, da Isabela, da Adriele, da Nina, da Nova Gabi, a Sayuri de São José Chegou chegando! Vamos lá pertinho agora das moças Vamos lá Dozã que veio até a final aqui, bonito! Dozã que veio até a final aqui, bonito! Alegria da Gabi �் Apenas a escolha, a roupa Você não vai fazer rodinha aí? Que está campeão? É! Você não vai fazer rodinha aí? É o primeiro! Olha lá, rodinha! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Vai rodinha lá, rodinha lá! Vai rodinha lá! Vai rodinha lá! Vai rodinha lá! Vai! Vai rodinha lá! Não vou nascer de tiro! Eu só acreditava de vocês! Ah, peraí, deixa eu dar o meu! Não! 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 Vai rodinha lá! Vai rodinha lá! Vai divertindo! É! Campeão! É! Campeão! Campeão! Pra quem nunca foi campeão Primeira vez que ganhou! Pra quem nunca foi campeão! Ai, mas eu não fiz! Pra quem nunca foi campeão! Pra quem nunca foi campeão! Pra quem nunca foi campeão! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi, Jorge! Vamos lá, vamos lá! Oi, Jorge! O que é isso? O que é isso? Cadê o Sistre? O que é isso? O que é isso? Ela que cai no chico! O que é isso? Que legal, né? Que legal, né? Essa é a mamãe de todo mundo aqui do Mini! Ana Neuca! Vou lá almoçar agora! Agora eu vou almoçar! Que beleza! Primeiro título dessa meninada aí Que não sabe nem comemorar Fica posa! Porque ela não sabia nem o que era chegar em segundo lugar Nem terceiro! E de repente tá aí, ó! Final 14x3 contra Tozanki Também vem fazendo um belíssimo trabalho! Belíssimo trabalho! Hora de fazer farra mesmo! Tem mais que comemorar! Porque... Fizeram muito bonito! Aqui é o trabalho de base! Sensei comeia! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vamos! Ainda tem água aí! Ainda tem água! Vai! Tem água! Vamos! Aê! Aê! Aê, Sensei! Para! Para! Cora! Não pode fazer isso! Cora! 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 Comentão! Parabéns, hein! Obrigado, comentão! Bonito trabalho! Bonito trabalho! Obrigado, companheiros! A base, né? A base! Comentão todo é aqui! Comentão! Parabéns, pastor. Yuki, um tchauzinho, Yuki. É que o Sérgio corre mais do que elas. Bom, agora eu vou almoçar. Não conseguiram pegar o Sérgio.